Esta canção não é triste, embora esta história seja de jovem Sempre fiel a Deus, ele amava, mas uma cilada o deixou no pó Jó perdeu seus bois, depois ovelhas, os camelos e então seus filhos Mas espera até o final pra ver Tudo vai terminar bem Deus está no controle da tua vida Guia teu futuro, então confia Tudo vai terminar bem Tudo vai terminar bem Deus está no controle da tua vida Guia teu futuro, então confia E Jó ficou coberto de feridas Até seus amigos só fizeram criticar Parecia que nada ia dar certo, mas Tudo vai terminar bem Tudo vai terminar bem Deus está no controle da tua vida Guia teu futuro, então confia Tudo vai terminar bem Tudo vai terminar bem Deus está no controle da tua vida Deus está no controle da tua vida Guia teu futuro, então confia Tudo vai terminar bem Tudo vai terminar bem Tudo vai terminar bem Deus está no controle da tua vida Guia teu futuro, então confia Guia teu futuro, então confia Tudo vai terminar bem Tudo vai terminar bem Tudo vai terminar bem Tudo vai terminar bem Que era um furacão Canta bem alto esta canção Lembra que Jó não sabia seu futuro Mas Deus sabe tudo Deixe em suas mãos Obrigada por assistir a este vídeo completo Não se esqueça de se inscrever no nosso canal E ativar as notificações Deixe o joinha também Até a próxima viagem